Depois de conversar com os organizadores do Mundial de Clube Sub-18, os diretores do Corinthians pediram desculpas pela briga dos jogadores durante a partida deste domingo contra o Real Madrid. Já com o jogo perdido, alguns atletas do time brasileiro agrediram os rivais nas quartas de final da competição na capital espanhola. Por causa da briga, o Corinthians foi suspenso do torneio por cinco anos. Mas o diretor André Luiz de Oliveira disse que ainda vai tentar diminuir essa punição. A direção diminuiu essa pena até porque os atletas estão se desculpando, eles estão preocupados com o que aconteceu no COSI, querem pedir desculpa inclusive até para os jogadores. Além disso, o clube deve punir os jogadores envolvidos na confusão.